O senhor quer escutar o que nós vamos falar? Eu não dimito, eu não dimito isso. Mas não escuta o que nós vamos falar, senhor. Não dimito que você está com isso com o profissional. Não dimito, não dimito. O senhor quer escutar eu falar? Com o profissional você faz isso. Calma, calma, calma. O senhor precisa ter calma. Pra que essa bola aqui? Calma, calma. Você se bote no lugar de lacaio. Mas eu estou no meu lugar. Não vem com coisa, não. Eu estou no meu lugar direitinho. Viu? Pedi calma pra um pupilo do coronel Ferrier. Que isso? Eu sei que o senhor está nervoso. Está aí gritando, se esbaforindo. Por causa de uma coisinha de nada. Mas como coisinha de nada? Como coisinha de nada? É, é coisinha de nada. Então vocês querem me tirar da minha posição, botar outro no lugar? Eu não vou ficar nervoso? Mas, tio, é pro bem do time, tio. Vai entrar um cara que é muito melhor do que o senhor. Ele é quase profissional. É até profissional, acho. Muito bem. E a matada no peito? O que que tem? E a matada no peito? Quem que vai se responsabilizar? Mas ele também dá a matada no peito. Eu posso explicar pro senhor? Tente. O senhor quer ouvir? Tente. Então faz o favor de vir aqui e ouvir. Eu falei com o Orlando Tuartes, que é amigo do meu irmão. E ele falou com o jogador aí que é bom pra vir jogar só por um dia. Só o jogo de amanhã. Porque a gente ganhando o jogo de amanhã, ganha o campeonato. E ele vai jogar na sua posição. E o senhor joga em outra posição. Qual é o problema? E amanhã é decisivo. Confio ainda no meu chute de peito de pé. Não interessa que o senhor confie. Comandando o ataque. Não, o time já resolveu. Todo mundo já resolveu. E o senhor tem que se curvar. Ele vai jogar no seu lugar. Ah, sim? E quem é que deu a ordem? Foi o Betinho, que é o capitão do time. Ah, foi o Betinho? É, foi o Betinho. Quer dizer que eu vou obedecer a ordem de um menino de 12 anos? Sei, sou sentente com ele. Eu vou falar. Não quero saber. Eu vou falar com a mãe dele. Sou sentente com ele. O que é isso? Estou pensando que vocês estão lidando com o moleque? O que é isso? Alô? Quem é que está falando aí, por favor? Um momentinho, faça favor. Você está me aborrecendo essa batida de perna. Porque não é batida comum. Você vê as pernas. Alô? Quem está falando? É da casa do Betinho? É a mãe dele? Meus parabéns. Escute. Aqui que está falando é o coleguinha dele. É. É Carlo Bronco Dinosaulo. É, senhora. É, não. Eu precisava falar com ele. Sei. Não é respeito de um ponto de geografia que nós não discutimos direito. Não, não, eu não posso ir aí, porque eu estou com um catapora e pega. Catapora é... É. Eu não posso... Faça favor. Chama ele, dona... Betinha. A mãe dele é Betinha, meu. Ele é Betinha, né? Alô? Como é que, Betinha? Como é que você bebeu, ué? Hã? Ou você bebeu, ué? Você bebeu, ué? Ou você conhacou? Será que é conhacou? Bebeu conhaco? Hã? Que negocês tem se me tirar da minha posição? Hã? Ah, vai tirar? Ah, vai me tirar e botar outro? Então, você me devolve a bola de gude, olho de boi que eu lhe dei. Lidar com criança é isso que dá. Viu? Você não pode ficar assim, seu Bronco. Afinal de contas, se a gente tem que ganhar esse campeonato, o senhor vai ter que fazer um sacrifício. E, afinal de contas, o senhor não vai deixar de jogar no time apenas, o senhor vai ficar na ponta. Ah, é? Quem fica na ponta é bailarina, eu não sou bailarina. Tio, não faz drama. O senhor sabe que não é ponta de bailarina, é ponta direita, igual o Garrincha. Ah, quer dizer que o seu tio também tem perna torta? Também é essa? Absolutamente, não vou aceitar isso. Bom, o negócio é o seguinte. Ou o senhor aceita, ou então a gente vai perder o jogo e não vai ganhar o campeonato. O senhor tem que se sacrificar um pouco, meu Deus do céu. O que que custa? Qual é o drama de mudar de posição? Ah, é? Por que você não muda a sua posição? Mudo? É só achar outro goleiro que fecha o gol que nem eu. Eu mudo. Mudo? Ah, é? Não dá, é? Não dá. É claro. Ou o senhor fecha o gol, não deixa de entrar o sol, né? Por isso que dentro do gol a grama tá murcha. Ah, tipo, falar em grama. O ano que vem nós vamos ter que escolher outro campo pra fazer o campeonato, porque o pai do Betinho disse que não vai mais alimitar jogo nenhum no jardim da casa dele. Um cara miserável. Só porque eu sentei em cima do canteiro de rosa. É. É. Mas no tempo que nós jogávamos pelada na rua, nunca houve esse problema. Ah, não houve, não houve esse problema, não houve esse problema. Não houve esse problema? Porque não era o senhor que ia buscar a bola cada vez que caía dentro do açougue do seu Manoel? Ah, o Bajir Babila entrou no açougue pra pegar a bola e trouxe uma bexiga de boi. O que que tem? Pode se enganar? Não se pode se enganar agora? Ah, sem se enganar. Eu não me engano. Por isso que eu tenho que ficar dentro da área distribuindo o jogo. Distribuindo, distribuindo. Bom, eu vou lá. Se o Begala, é por favor do time, se nós não pusermos esse jogador, nós não vamos ganhar o campeonato. E ele já vem vindo. Se nós fizermos ele voltar, vai ser chato pra nós. Sei. Está bem, eu concordo. Vocês querem enterrar o time, vocês internam. Tá. Eu concordo. Eu vou enxer mais essa bola que tá meia murcha. Tá. Eu vou procurar o homem que ele já deve estar lá trocando de roupa. Vai, depressa, vai enxerga. Você tá vendo como tá murcha, ela não voltou. Vai. Claro. Imagina quando ele souber, peraí que eu vou buscar. Ele já deve estar pronto. Não, 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 não. Não vai, não, não. Não vai, não. Não vai buscar o homem. Que não vai, não. Ele já deve estar pronto. Vem, 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 faz favor. Pode entrar, é, por aí? É, olha, você não sabe o favor que você tá fazendo com o nosso time, porque o seu Bronco tava crente demais, então não querendo me dar um susto nele. Imagina o susto que ele vai levar quando vir o Pelé aqui, vai falar assim, esse cara vai me substituir. Prazer é meu estar aqui. Depois, Orlando Duarte me falou, vamos lá, você vai lá, dá uma vitrinha, passar o pessoal, e eu estou aqui. Você sabe que amigo não faz a culpa. Muito obrigado. Você desculpe o trabalho. Eu sei que é até ridículo fazer o Pelé vir aqui pra brincar no nosso time, mas olha, muito obrigado. E olha, se ele não reconhecer, se o seu Bronco não reconhecer você, você se fecha, não conta nada, tá? Tá, pode deixar pra decadência. Tá, tá vivo, tá vivo. Tá, tá cheio, bora. Olha, vá, ó, 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 ó. Não tá muito cheio aí. Maquininha, maquininha, maquininha. Vem cá. Esse aqui, esse aqui que vai jogar? É, é esse. Infelizmente não vai dar. Não vai dar o seu acerto, é? Olha aí, tá tudo meio mole. Você vê, a gente percebe que nunca fez um individual. Faz mais ou menos uns dois anos que eu não faço. É tal coisa. Vocês querem ter o time. O guarda, filhote. Você desculpa, mas eu tô na minha posição. É, eles me convidaram, eu também tô na minha posição. Você vê, você vê, eu não posso entrar, botar o time no campo, que me falha na hora H. Eles querem botar assim pra comandar. Não pode. Não pode. Você não faz um individual faz tempo. Faz dois anos, mais ou menos. Numa corrida comigo não chega nunca. O guarda, é que eu soubeu a propósito. Mandei você se desculpa, a bola aqui, ó. Aqui, a bola, o gosca, e... Não sou eu que vou chutar, não, ei, ei! Mas é ele que vai chutar, peraí, peraí! Você é o goleiro! Você vai botar essa bola do que vai ser chutar, tá bom? Devagar! Não, porque a gente faz a confusão na área! O bloqueio! A confusão! Chuta, chuta! Não vai dar, não vai dar! O homem pegou a bola, não pode! Ele é bom goleiro, né? Hã? Ele é bom goleiro, por isso que pegou! Mas que bolo goleiro? Não é isso! Que filhote! Vai aqui, ó! Vai aqui, vou fazer o seguinte! Nós vamos fazer agora aqui... Eu vou te ensinar como é que é o negócio! A paradinha, a paradinha! Você vai dar uma paradinha! Você vai bater um pênalti! Você vai bater um pênalti! Certo? Um pênalti! Certo, certo! A paradinha? A paradinha? É, você vai ter que dar uma paradinha! Eu quero ver que você bate o pênalti! Não foi o senhor primeiro pra ensinar ele! Eu preciso aprender! Ensina o senhor que é cobra! É isso! A paradinha é essa aqui! É aqui! Você tem que chegar e fazer isso aqui, ó! Você tem que fazer isso aqui, ó! O jogo! O senhor quer fazer de novo? A paradinha é só dois, sabe? Eu vou fazer o... Você tá nervoso? Deixa eu tentar! Também o senhor é um cobrão, né? Na frente do senhor a gente tem que ficar nervoso, né? Fica preocupado, né? Fica preocupado, né? É natural! Dá paradinha! A paradinha é! Vou correndo e... Faz a confusão da área! Faz a confusão da... Atrofia! Não, não, não... Isso aí se cai assim! Por que? Foi um cobrão, hein? Isso aí, né? É isso aí pra entrar aqui, na frente do senhor. Isso aí, vai! Sério, vai! Como que... Igor, aqui vem bem, ele vai. A verdade está mais tão melhor. Não não há... E tem que tem ter que tentarkaver. Isso aí,kichasking! É isso aí aqui! Tudo bem vorailado. Me l살am do que estamos isso aí, dizendo! É isso aí, Bashając. Eu quero que o senhor me desculpe, né? Eu quero que o senhor me desculpe. Mudeira, desculpe, cara. Então, dá um controle aí. Eu quero ver se você é bom de controle de bola. Você já me viu fazer isso? Pô, tá bom. Agora faz o seguinte. Você tem que fazer mão chute. Mão chute, mão chute. Seu bloco, é melhor o senhor deixar pra depois... É, acho que já tá bom. O que o senhor achou, seu bloco? Pra mim, acho que não vai dar, viu? Se vocês querem, vai pôr no time, mas... É, eu achava que era bom botar no time, sabe, seu bloco? Depois eu fui convidado, eu acho que eu devo jogar, tá bom? É. Vocês que sabem, mas vai... É, o senhor vai buscar a camisa dele, por favor? E deixa a gente... Dá umas cabeçadas, vamos ver aí. Fica no gol aí? É, eu vou buscar o... Vai buscar a camisa dele, que é a melhor que o senhor faz, sabe? Na alguma coisa, ele tá mais ou menos. Eu não falei. O senhor bloco é tão distraído, que ele nem notou que tava falando com o Pelé. E agora, nós vamos contar pra ele quando ele voltar? Não, primeiro vamos bater um pouco de bola, depois a gente conta pra ele. Primeiro vamos se divertir um pouco. Eu sou juiz, tá? Eu sou juiz, tá? Não dá pra falar. O negócio do carro já está pronto... Quem é que permitiu jogar futebol aqui na sala? É, gordo? Não, não foi ninguém, Sr. Telo, o senhor desculpe. Como não foi ninguém? Não foi, a gente tava só... Já falei mais de mil vezes pra você que eu não quero jogo de futebol. Foi você que autorizou? Não, foi assim, todo mundo. Vem aqui. Se o senhor, Sr. Telo. Pronto, assim você aprende. Você é só que devem aqui. Quantas vezes tenho que lhe falar que a sala de jantar não é uma piaça? Não é piaça, é praça. Aí vai, não, não, vai. Depois eu falo que não é inimigo dos esportes, né? Fica se queixando aí que eu desenvolvo mais a mente do que o físico. E o senhor, vem aqui, desculpe, eu não tenho o prazer de conhecer, mas também me ademigo, o senhor deveria ter um pouquinho de vergonha a um senhor adulto, grande, enorme, jogar futebol com essas crianças. Me convidaram. Não, me convidaram com vocês, mas nenhuma, não sei me desculpe. O senhor não tem direito de entrar numa casa, numa pessoa, e começar a jogar futebol no futebol. Ora, se o senhor fosse um caco, um pené, uma coisa dessa, ainda, eu vou te dar a ver aqui. A um sujeito que... Isso que não é ele. É, não é, é ele. É ele, é ele. Ai, ai, ai. Ô, tio, desculpe. Ô, picha, só, às vezes, está afobado. Eu estou emocionadíssimo. Prazer é todo meu. Você sabe que eu já vim com o número 10, precisa ver que sou eu. Mas é emocionante ter o rei em casa. Eu, sinceramente, estou muito emocionado. Desculpe não ter a grama aqui, mas amanhã manda botar a grama. Não precisa se preocupar, não precisa se preocupar. É um prazer tê-lo aqui. Por que o senhor veio aqui? É o seguinte, eu vou explicar pro senhor. É que eu conheço muito o Orlando Duarte. Ah, sim? Ele também. Então, nós pedimos pra ele vir aqui pra dar um susto no seu Bronco. O seu Bronco pensa que ele vai roubar a posição dele no time da rua. Uma beija, toma jeito. Não vai se incomodar o rei Pelé pra vir aqui em casa pra dar um susto no Bronco. Não, não é incômodo, não é. Olha, o mais engraçado, o mais engraçado é que o seu Bronco não reconheceu é que o meu cunhão é meu. Dá licença para falar uma coisa. Ah, meu Deus. Sabe como é? Eu aproveito da occasione que eu quero serciato de perguntar isso. Mas talvez se lá no Santos não saiba que eu na Itália já fui um grande jogador. Era um armador, não é? Era um famoso trio. O meu nome, no tempo que eu jogava, era um nome consagrado. me chamava um provolone. Aliás era um trio famoso, lasanha, linguiça e provolone. É uma beleza. A gente se misturava tudo, se eu fiz um parmesão em cima, mas sabe que eu gostaria de dizer, de perguntar, sabe? Será que não tem oportunidade ainda de eu, digamos assim, poder jogar um pouquinho assim? Sei que estou pedindo uma coisa meio difícil, mas se eu gostaria de voltar a jogar um pouquinho... Bebeu é? O que que ouvi? Esse aqui é meu filho, mas não repara não, está vendo a cara dele, infelizmente. Ele nasceu assim, quer dizer... A mão do dia, você não joga? Bom, já faz uns anos que eu não jogo, mas eu acho que... É meio difícil, mas o senhor já deve estar um pouco fora de forma, Um pouquinho de barriga, mas quem sabe, talvez com umas 500 voltas do campo a gente tira meio quilo. Sabe, eu gostaria de, talvez, encrenar outra vez, Agora, o futebol agora parou de correr, então agora não é mais coisa, não sou parado ali no meio, não pode ser, né? O futebol está para mim, quer dizer que não é mais o homem que corre, corre a bola e o homem fica parado, eu sou parado mesmo. Não, eu estou brincando, é um pouco difícil. Não, mas se ele posso lhe mostrar alguma coisa? Eu faço assim, ó, 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 tá vendo? É, tá vendo? Quer dizer que ainda estou em pau, não é? Quer dizer, ainda poderia, não é por nada, eu gostaria, só queria fazer uma surpresa à minha mulher, à Helena, eu quero que ela ainda me veja na grama. Olha, senhor Carlos, o senhor vai me desculpar, mas acho que o seu caso não é futebol, é jockey clube. É jockey... Depois eu converso contigo no teu quarto. e você acha que não tem possibilidade nenhuma? É, é um pouco difícil, né? Sim, eu gostaria mesmo, sabe, de voltar outra vez. Muito treino, muito treino daria, mas o senhor não tem tempo, o senhor trabalha. É claro, eu vendo grampos, Aliás, eu não preciso, mas tem gente que precisa de grampos e a gente fica... Então seria que a gente podia dar ainda um joquinho entre nós? Só para animar um pouquinho, que eu... Isso! Opa! Tá vendo? É isso! Opa! Não faz mal, não faz mal, e lá volta a sozinha. Vamos ir um pouquinho a fora, mas depois volta. Não me faça isso, que isso, rapaz? Vai pegar a bola, não me faça isso! Mas o que é isso? Por que não faz isso? Vai me ensinar um menino errado aí, rapaz? O que é isso? Não tem menino errado, não tem menino errado. O que você entende para estar ensinando aí? Desculpe, é o seu nome, por favor? Meu nome é Edson. Edson. Esse é o Edson Errado, não tem nada aí, rapaz. O que é isso? Não está ensinando nada, a gente estava conversando, encontrei o rapaz aqui. Mentira, jogador de futebol, disse que é jogador de futebol. E jogava com bola quadrada, na Itália. Com bola quadrada. Não fala besteira, não acredito. Não, eu estou brincando. Uma vez, sabe Edson, você sabe que uma vez, ele lá na Itália estava jogando a bola. Jogou tão bem que a bola sumiu. Por que? Deu um chute muito forte na bola? Não, entrou no caramanchão dele. Que engraçado. Não, não é um chutebol, não é um chutebol. Não fica calado, cretinho. Imbecil, vagabundo, com uma vergonha. Eu falo assim na frente dos outros. Eu falo, senhor. Escataraquia. Mussolini. Chordancando um buzegato. Um buzegato é você. Eu mereço. Eu mereço. É isso mesmo. Você é um cretino. Deixa, deixa, deixa. Ninguém se impressiona mais com isso, viu? Cretino. Se eu não tivesse feito uma promessa para o coronel Terrier, eu te liquidava. Qual é a promessa? Qual é a promessa? Só não dá a ficar nervoso. Prometi que eu matava, hein? Só não dá a ficar nervoso. Mas não é, me irrita esses negócios. Ele quando entra na área fica nervoso, assim, se joga. Você é um cretino. Se você tiver se olhado bem, ainda está falando do rapaz, mas não vê o porte dele, o porte atlético, a maneira de chutar a bola. Mas, meu filho, eu quando comecei também era ruim assim, menino. Viu? Seu bloco. Precisa ir devagar. Eu era assim, duro, duro, e não saia do lugar. Maior os corpos, né? Só vai ter uma surpresa que eu não quero nem falar. Mas, que soube, eu conheço isso, conheço isso. Sempre joguei bola? É, não é? Oh, claro que sempre jogo. Você sempre deu bola, aliás. Você não repara muito, mas esse meu cunhado é meio, um pouquinho, só de casa. É, não vai reparar, né? Eu posso saber o que está acontecendo aqui fora, que tem uma multidão parada aí em frente? Tem uma multidão aí? É, tem uma multidão. Mas quem é que divulgou o meu endereço? Quem é que divulgou o meu endereço? Ah! Eu não acredito! Ai, que maravilha! Ai, que beleza! Ai, eu estou tão emocionada! Eu nunca podia imaginar... Ai, como ele é lindo! Ai, que maravilha! Ele mesmo, é? Ai, não é possível! Você está acertado? Imagina, nós estamos loucos de alegria! Eu também, eu também! Eu também, eu também! Eu também! Eu também, eu também! Eu também, eu também! Eu sou super satisfeito! Agora, faça uma coisa, você pode, se quiser, tomar um banho lá em cima, mudar uma camisa, pegar uma minha camisa italiana, daquelas bonita, aquela que salvei do incêndio, e jantar conosco! Claro! Mas, infelizmente, não dá para me jantar! Porque eu tenho que ir para a concentração essa noite, e eu não posso ficar aqui, infelizmente! Mas, que lastreiro! Ai, que lindo! Então, vamos deixar para outro dia! Mas, fala bem que a gente não usa isso! O quê? Concentração? Ele pensa que é! Mas, ele tem que se concentrar, vá por mim, eu sei, tem que se concentrar! Então, lamentamos muito! Então, esperamos outro dia! Vamos dar outra oportunidade, se Deus quiser! Ai, que bom! Muito obrigado! Então, muito prazer! Muito obrigado em ter vindo aqui em casa! Olha, tem um abraço em casa, viu? Um beijo também! Muito obrigado! Muito obrigado por ter vindo, viu? Prazer também! Muito obrigado! Muito obrigado! Olha, sabe que eu gostei muito da sua escola de bola, viu? Gostou dele! Gostei muito! Pode dar certo! Ele pode melhorar, não é? Não posso substituir o seu amanhã, só tem que jogar! Fernando, muito obrigado para você! Até logo! Tchau! Viu, vem a ser! Viu! Viu, vem a ser! Viu! Que você sabia como é que é a paradinha? A paradinha! É! Viu! Em que beulna! Ensina só mais uma vez, ensina a paradinha mais uma vez que eu tô aqui, bora pra mim não esquecer. Só pra você ver, repara bem no jogo de tapeação daqui pra cima. Você faz assim, ó. Ah, muito obrigado, parabéns. Felicidade, viu? Boa sorte. Legal, boa sorte. Claro, senhor. Claro, olha. Esse menino aí, isso é um exemplo pra você. É claro. Isso é humildade. Claro, é humildade. É um camarada humilde. E você deveria aprender a ser humilde. Será possível que você não percebeu quem ele é? Mas será possível, claro. Você não percebeu, você é o rei do futebol, não é? Mas quem é esse, cara? Mas como que é se você tivesse um pouquinho de inteligência, teria compreendido que você perdeu a maior oportunidade da tua vida? Esse homem que saiu agora nessa porta é nada menos que o rei Pelé. Pelé, 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 Pelé Obrigado.